Olha Thales, Thales, olha Thales, olha lá O brilho da graça e do Espírito Santo sobre mim, sobre mal humano, sobre mal, sobre os túneis, sobre a evolução E o brilho da tua graça e tua opção vamos ter que possamos brilhar mais do que tu quer Não se sentia a porta do que tu quer Não Teste, olha Thales, tá? Esquenta, tá? Ó, canta agora. Canta. Canta.